Agora vai, e eu sei que você está junto comigo e com a Jéssica Tabas nesse desafio, que está completando quase três meses, e hoje a gente vai falar sobre academia, viu? Tem muita gente que não gosta de musculação, aí fala, Casa Grande, não vou lá para a academia porque eu não curto, é muito difícil, mas tem uma série de outras atividades que, claro, podem fazer a diferença e podem te ajudar. A gente vai te mostrar agora algumas delas, inclusive que a Jéssica já está fazendo, vamos ver. Abrir mão do sedentarismo e ser mais ativo pode parecer estar associado a pegar peso. Essa opção é cheia de grandes benefícios, mas não é a única para melhorar a qualidade de vida. Nas academias existem aulas alternativas, que agradam todos os gostos. O Spearing, por exemplo, é o queridinho do momento. E dá para saber, porque a sala fica lotada e todo mundo suando bastante. Quando eu comecei, eu tinha 10 quilos a mais. Eu conseguia já perder esses 10 quilos. E fora que é um esporte maravilhoso. Cada aula dessa você perde 900 calorias. Me ajudou muito, entendeu? Perder peso de uma forma bem mais rápida do que a musculação. Sair bastante suada, renovada. E, claro, tem também quem prefere outros tipos de exercícios. Eu gosto de jump, por exemplo. Mas antes de começar o exercício, a gente tem que se preparar, né? Então, vamos lá. Bom, eu já estou pronta de cabelo amarrado, roupa de ginástica completa. Agora vamos suar a camisa, né? Ficar pulando na cama elástica requer muita energia, viu? Mas o melhor é saber os resultados dessas aulas para a nossa saúde. Além dele ser uma aula muito animada, os benefícios deles ajudam equilíbrio, ajuda na força muscular, parte inferior, trabalha bastante abdômen, beneficia também mente. E a gente procura trabalhar também o emocional de cada aluno. Tem aluno que chega aqui desanimado, para baixo. A gente tenta tirar ele, deixar ele sair da sala, bem animado, bem contente. E não para por aí. Se você quer superar limites e conquistar um bom condicionamento físico, o haitai pode ser uma alternativa bem bacana. Eu escolhi o haitai porque eu acho que é uma atividade física que você consegue melhorar o seu condicionamento físico muito rápido. Na maioria das vezes, algumas atividades físicas que você faz, você demora muito tempo para melhorar o seu condicionamento físico. Você faz, faz e ainda se sente cansada. O haitai, eu acho que é questão de um mês. Você já vê que o seu condicionamento físico melhorou muito rápido. O haitai é uma arte marcial. Ele tem toda a disciplina de uma arte marcial e os benefícios físicos e psicológicos de toda a atividade física. Você vai melhorar a sua concentração, autocontrole, coordenação motora, raciocínio lógico. A sua relação entre as pessoas também vai melhorar muito. Além dos benefícios, perca de peso, ganho de condicionamento físico, tanto o cardio respiratório quanto o cardio muscular. E esses são os principais benefícios. E o que você tem que fazer? E o que você tem que fazer? E o que você tem? E o que você tem que fazer? 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 Obrigado.